Música Bom dia! Você vive de fone de ouvido? Eu uso trabalhando, uso na academia, uso pra escutar música o tempo todo. Em que altura você escuta? Tem lugar que o barulho externo é maior, aí você tem que aumentar. Aumentar o som libera neurotransmissores de prazer, mas também traz riscos. Fadiga auditiva, uma sensação de ouvido cheio, um zumbido. E dependendo do tempo de exposição ao barulho, as células auditivas podem até morrer. Só quem já ficou sem escutar sabe o quanto faz falta. Será que eu nunca vou escutar ele falar mãe, falar pai, né? O filho da Amanda nasceu prematuro e com uma perda severa de audição. Ele colocou o implante coclear e depois de ouvir, começou a falar. Eu te amo. E hoje tem bem na fita. Você sabia que 7 de cada 10 universitários não estão satisfeitos com o corpo? Ser um pouco mais magro. Acho que uns 5 quilos. Ter aquele abdômen trincado. Eu colocaria peito. Eu queria engordar uns 5 quilos. Vamos lá então, quem tá aqui pra conversar com a gente? Doutora Ana Escobar, pediatra, consultora do Bem-Estar. E a doutora Tani Sanches, otorrinolaringologista. E você, tá escutando bem? Você tem zumbido? Manda suas dúvidas pra cá. Escreve, usa a hashtag você no Bem-Estar ou liga. Já chegou a nossa primeira participação. Olha só, o Júlio tá dizendo. Sofro muito com zumbido no ouvido. Às vezes tenho que aumentar o volume da TV. Porque o zumbido é alto demais. Júlio, será que isso teve a ver com o tempo que você passou na sua vida ouvindo fone de ouvido muito alto? Você escuta no fone de ouvido? Tem muita gente que coloca o fone alto. E a gente foi fazer um teste pra saber o que que isso pode provocar. Valéria Almeida vai mostrar. O que não falta no mundo é barulho. Pra se livrar dele, muita gente apela para o fone de ouvido e passa horas assim. Eu uso trabalhando, uso na academia, uso pra escutar música o tempo todo. Tem lugar que o barulho externo é maior, aí você tem que aumentar. Pra saber a que volume a galera tem usado o fone de ouvido, a gente veio pra rua com uma tabela que revela os decibéis e o tempo ideal e uma companheira um tanto diferente, a Tita. A Tita, ela tem um microfone dentro da orelha dela, onde vai ser capaz de medir o volume do fone de ouvido das pessoas. E esse volume vai ser medido por esse fio que vai chegar num equipamento chamado decibilímetro, aonde vai nos dizer qual é a intensidade que o volume do fone tá indo pra dentro da orelha das pessoas. Quanto mais alto o som, maiores as chances de lesar o ouvido. Existe uma tabela de órgãos internacionais que nos dão o nível de intensidade que você pode ficar exposto sem correr nenhum tipo de risco de lesão. Então, 85 dB, você pode ficar exposto por 8 horas sem nenhum tipo de risco de lesão auditiva. Só que, se esse volume aumentar 3 dB, ou seja, você vai pra 88 dB, você só pode ficar 4 horas, diminuir pela metade o tempo de exposição. Será que a galera tem noção disso? No primeiro teste, 100 dB. Você sabe o que isso daí também pode causar? Também não faço ideia. Quer saber? Quero. A 100 dB, aqui você só poderia ficar 15 minutos. Os riscos que podem causar a sua audição, primeiro, são alguns sintomas que é de fadiga auditiva, uma sensação de ouvido cheio, um zumbido, que seria um apito, uma sensação de pressão no ouvido. Eu sinto o ouvido cheio o tempo todo também. Vamos corrigir. Esse é um desafio pra muita gente que passa bastante tempo com o fone de ouvido bem alto. Eu deixo ele alto, mas quando vou falar com alguém, aí eu dou uma abaixadinha, né? Se tiver com a música, não dá pra conversar, não? Não, não dá. Então, na hora que você tem que abaixar o volume pra conseguir ouvir o que a pessoa tá falando, isso já é um indicativo de que talvez você esteja começando um início de abuso auditivo. Este teste mostrou até 97 dB. Neste volume, o tempo máximo de uso por dia, pra não causar danos, teria de ser de 30 minutos. Estou chocada aqui, porque eu levo mais de 30 minutos da minha casa até aqui e fora daqui, até a Vila Olímpia, eu levo mais 30 minutos. Então, eu fico 60 minutos com 97. Não tem jeito. É preciso diminuir esse volume. O som alto causa lesões nas células ciliadas, que tem a missão de proteger o ouvido. Pra se regenerar, o aparelho auditivo precisaria de 14 horas de descanso. Mas com agressão constante, a lesão passageira vira um problema permanente. A Edinorá sabe disso e não quer correr riscos. Escuta bem baixinho? É, não, alto mesmo, porque dá problema nos ouvidos, né? Parabéns! Parabéns! Se a senhora quiser, a senhora pode ficar o dia inteiro, mas com esse volume. Conseguimos achar uma que estava de parabéns. Difícil, né? Porque realmente a gente gosta de ouvir fone alto e a gente vai entender por que daqui a pouco. Mas antes tem uma pergunta aqui do nosso auditório virtual, da Ana Paula. Meu filho trabalha com telemarketing e fica várias horas com fone. Sempre tem que fazer lavagem no ouvido. Será que o acúmulo de cera é pelo uso do fone? Pode ser, doutora Tani? Olha, até pode ser porque a cera tem tendência a sair do ouvido. Se ele usa fone que é de colocar dentro do canal do ouvido, então pode ser que faça um movimento contrário à saída da cera. Mas se não, não. Se não, em outros casos, a gente não imagina que um fone colocado externamente vá mexer com a cera. A cera sai e a gente nem percebe. A cera vai saindo, acumulando do lado de fora. Por isso, a melhor maneira de limpar é não introduzir nada e sim só fazer a limpeza da partezinha de fora do ouvido. Doutora Ana, tem uma situação muito comum na casa de quase todo mundo. Que é essa aqui, uma gaveta que a gente vai abrir aqui. Cheia. Cheia de fones. Dá pra mostrar aí, Botini? Cheia de fones estragados, danificados, que a gente guarda. Na minha casa tem uma, sim. Tem, tem. Na minha também. Eu não sei por que a gente guarda. Por que a gente guarda? Acho que a gente tá com dó de jogar fora, vai. A gente acha que um dia vai arrumar. O fone estraga. Agora, a gente não imagina que o nosso ouvido também estraga. Também estraga. E o fone pode estragar o nosso ouvido, como a gente viu aí. Certo? E quais são os principais? Porque assim, a gente vê que o fone estraga. É visível. Agora, no ouvido, normalmente a gente não vê. Vamos falar desses estragos que a gente não vê no ouvido. Isso. Então, quando a gente tá com um fone, usando inadequadamente esse fone, como a gente viu aí na reportagem, o nosso ouvido começa a se machucar. E quais são os primeiros sinais de que ele não tá bem? Então, olha, um deles é essa sensação de ouvido tapado. Tá vendo? O ouvido fica tapado. Gente, até esse que fez essa pergunta, será que ele tá querendo lavar o ouvido, achando que o ouvido tá tapado de cera? Do avião, assim, quando a gente pega o avião e fica pressurizado. Mas quem ouve muito pode achar que o ouvido tá tapado e que precisa limpar e não tem cera, não tem nada. Tem só o tapado. Outro que a outra pessoa da reportagem também falou é o zumbido, aquele zzzz. Aquele zumbido, doutora Tania aqui sabe tudo de zumbido e é um dos sinais importantes que pode dar, né? E outra é essa intolerância ao barulho. O que que acontece? A gente, o ouvido machucado, a gente vai, cada vez que tem um barulho, a gente acha que ele tá mais alto do que efetivamente é. E aí, algumas situações do cotidiano, né, que são muito comuns, barulhentas, acabam incomodando muito mais, né, doutora Tania? Só que tem gente que para não ouvir o barulho do trânsito, por exemplo, aumenta o fone. E é o pecado para o ouvido, né? Porque o fone é uma invenção bacana, ela permite que a pessoa tenha esse isolamento, esse mundinho próprio, mas o problema, o efeito colateral do fone é a pessoa usar num volume alto. E a gente não para para pensar como a nossa vida realmente é barulhenta em situações absolutamente do dia a dia. Praça de alimentação, trânsito. Trânsito, trânsito. Às vezes até alguns ambientes de trabalho, né? Então, acho que isso tem que ter na cabeça, precisa controlar o volume e o tempo que usa o fone pra não ficar sem ter que usar o fone por lesão de ouvido. Porque senão, gente, olha só, o que tudo isso está fazendo dentro do nosso ouvido, a gente vai agora mergulhar no ouvido pra entender onde é que estão as nossas células ciliares que podem morrer com esse barulho alto, né? Exatamente. Pra gente aumentar demais o fone. E é, e tudo que vem aqui pro nosso ouvido vai pro cérebro. Essa é uma das coisas importantes pra gente falar. Porque além das células poderem morrer com esse aumento do impacto das ondas sonoras, o cérebro também vai ter um impacto por causa da lesão do ouvido, né? Então, a médio e longo prazo, a gente pode ter mais perda de audição, além do zumbido, do incômodo com sons, que já foi falado, mais perda de audição progressiva e mais recentemente se descobriu também que a gente pode ter perda de memória por causa de lesões do ouvido que são feitas por fone de ouvido. Então, tá aí um grande motivo pra gente divulgar os cuidados com a audição. Sem dúvida. Perder até memória por causa do som alto no ouvido. E a gente sabe que as crianças têm mais sensibilidade, os bebês ainda mais sensibilidade no ouvido. E por isso os pais evitam de levar os filhos pequenos a lugares muito barulhentos. Mas alguns pais estão resolvendo essa situação usando o fone de ouvido pra abafar o som. E aí, será que isso resolve mesmo? Vamos ver uma reportagem sobre isso. A pequena Ema, de poucos meses, conseguiu dormir num show em Londres, até mesmo na hora dos fogos. E aqui no Brasil, resistiu bravamente durante uma apresentação dos tribalistas. Numa corrida de Fórmula 1, os fones também protegeram o sobrinho da doutora Tani e um amiguinho. Bom, se os sobrinhos da doutora Tani usaram, eu acho que não vou nem perguntar se funciona, né? A gente veste camisa, né? A família toda, né? Então, doutora Tani, a pergunta era se funcionava. Já tá respondida, né? Até porque, quando o nenê tá dormindo, gente, num lugar barulhento, os pais podem achar que ele não tá se incomodando ou que nada tá acontecendo. E a entrada do som e a lesão do ouvido é algo passivo. Acontece mesmo se o nenê tá dormindo. Por isso, é importante, sim, proteger nesses eventos barulhentes. Não dá pra fechar os ouvidos como a gente fecha os olhos pra dormir, né? Infelizmente, não dá. Infelizmente. Agora, as crianças são mesmo mais sensíveis, doutora Ana, ao barulho? Sim, gente. As crianças são efetivamente mais sensíveis. As celulinhas das crianças, elas são muito mais novinhas. Elas não estão acostumadas àquele barulhão. Então, elas podem se lesar com muito mais tranquilidade. Então, a gente tem, sim, que proteger o ouvido das crianças em ambientes barulhentos. Põe esse fone protetor, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Bom, tem uma pergunta aqui. Vamos ver o Alcides. Olha só. Os fones supra-auriculares causam menos prejuízos aos ouvidos do que os intra-auriculares? Vamos explicar primeiro o que são os supra- e intra-auriculares, doutora? Perfeito. O nome do fone tem a ver com aonde ele é colocado. Então, esse aqui fica na parte de fora das orelhas. O supra. O supra. Esse aqui, o intra, é encaixado no conduto, no canal do ouvido. E o intra é aquele que entra para dentro do canal do ouvido. Então, a primeira coisa, gente... Vamos mostrar o detalhe aqui. Primeiro, esse é mais fácil de ver, né? Esse aqui é a boleirada, né? O jogador desce do ônibus, né? Da seleção. E é mais moda também, né? É mais da moda, né? É. E aí, o auricular, a gente está vendo, ele não tem, assim, o encaixe mais para dentro da orelha, né? Ele fica um pouco... Ele é colocado só do lado de fora. É. É o que as pessoas mais usam. O que mais usam. Agora, o intra, o intra, vou mostrar aqui o intra, ele já entra, né? Ele é muito usado para corredor, né? Para quem pratica esporte, né? Porque ele tem esse encaixe que não deixa cair. Não deixa cair e ele entra bem dentro do canal auditivo. Como é o pior para a nossa audição, doutora? Se a gente usar errado, que é muito volume e muito tempo, qualquer um pode estragar o ouvido. Porém, para o mesmo volume, esse que é colocado dentro do canal do ouvido, leva essa pressão de som mais diretamente para o tímpano. Portanto, a chance de lesar é maior, de lesar o ouvido. Esses maiores, muitas vezes, têm um avanço tecnológico, que é o cancelamento de som do ambiente. Então, se ele cancela a barulheira do ambiente, ele permite com que a pessoa escute a música num volume mais baixo. Então, ele diminui a chance de lesar. Doutora Ana, e por que a gente gosta de música alta, especialmente quando ela é boa? Bom, música boa, né? Sempre bom. Mas música alta, gente, muito alta. O que que acontece? Nosso ouvido, ele vibra tanto, aquelas celulinhas vibram e acabam liberando a endorfina. Endorfina, que é aquela substância que dá prazer. Então, as pessoas vão ouvindo alto, têm uma sensação de bem-estar, querem continuar ouvindo alto e isso, gente, vicia, como uma droga, né? Vai viciando, viciando. Só que o que que acontece? As pessoas vão ouvindo alto e isso vai lesando as nossas células do ouvido. Resultado, gente, ouvir som alto pode dar prazer. Tem muita gente que fala, ah, eu adoro e quero ouvir mais. Perigo total, gente. Porque nessa situação, significa que as nossas células já estão sendo lesadas. E só quem não escuta sabe a importância que tem ouvir bem. A gente vai ver agora, gente, uma festa de aniversário de oito anos de idade com um tema pra lá de curioso. Implante coclear. Ah, Marcelo Ferri vai mostrar essa história. Palavras que significam muito. Eu te amo. Como é que é pra você ouvir isso? Ah, é muito gratificante, né? Que toda luta hoje valeu a pena. A Amanda tinha 17 anos quando engravidou. E o Nicolas nasceu prematuro, de seis meses. Ele passou 60 dias na UTI. Antes de sair, fez o teste da orelhinha, que constatou uma perda severa na audição. Ele já ficou mais dois meses internado. Aí foi e fez os exames. Constatou a perda de audição. E qual que era o medo de vocês? Do que podia acontecer pra frente, né? Será que eu nunca vou escutar ele falar mãe, falar pai, né? Aí começa aquele monte de pensamento, né? E na escola? Como é que ele vai na escola? Eu até fico meio emocionada, né, de falar. Porque foi uma fase bem difícil. No início, foram muitas consultas e exames. Aos sete meses, o Nicolas passou a usar um aparelho auditivo. Pra ele não resolveu, ele não conseguiu ouvir. Mesmo assim, com esse aparelho, né? Até quase dois anos, ele não falava nenhuma palavra? Não, não falava nadinho. Falava nem a... Tudo que ele ia pedir, ele apontava, né, com o dedo. Mas havia uma segunda opção. Um implante coclear. Um eletrodo colocado embaixo da pele, que envia sinais pro nervo auditivo. O primeiro foi colocado do lado esquerdo. Na hora que ativou, a gente saiu da sala e tinha barulho de passarinho. Muita gente conversando, né? Começou a chorar muito, tirou o aparelho e já queria jogar. Aí foi uma adaptação muito difícil. Também não foi fácil. Com o tempo, ele foi se adaptando e um ano depois colocou o segundo implante. Era o início de uma transformação. Ele emitia algum som, assim, ah, 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 alguma coisa com água. Cada nova palavra, uma conquista. Brincando no sofá. E aí ele falou. Uma coisa que a gente não esperava, né? Achando que ele nunca ia falar mãe, né? De lembrar já. E é com medo de chorar. Foi uma evolução também na escola. Ah, errei. Nesse diário, a Amanda anotou cada avanço. Agora tudo quer falar. Igual a gente. Pão, porta, vovó. Hoje, ele coloca o aparelho sozinho. E consegue se comunicar com qualquer pessoa. É de polícia. Ah, é de polícia? Recentemente, o Nicolas fez oito aninhos. Aí resolveu dar uma festa para os amigos e para a família. Adivinha qual foi o tema dessa festa? Qual foi, Nicolas? E aparelho. A mãe confeccionou os enfeites, o painel, a embalagem dos docinhos. Teve até camiseta personalizada. Dois aparelhos formando um coração. Muito bom! Claro que a festa foi um sucesso. Parabéns pra você! Parabéns pra você! É a campanha nacional de divulgação do zumbido, das intolerâncias a sons, dos cuidados dos ouvidos, com sintomas que às vezes são super comuns e as pessoas não conhecem tanto como conhecem a perda de audição. Então, é importante em qualquer idade, não só na infância, que as pessoas cuidem dos ouvidos. Ou se a gente volta já, já. Olá, pessoal. Mais de 31% dos candidatos e partidos não prestaram contas à justiça eleitoral lá no primeiro turno. E nos Estados Unidos, o incêndio que atinge a Califórnia já é um dos mais letais da história do Estado. 31 pessoas morreram, mais de 40 mil tiveram que deixar suas casas. O ator Gerhard Butter postou um vídeo mostrando como é que ficou a casa dele completamente destruída por causa do fogo e pediu que as pessoas apoiem o trabalho dos bombeiros. E o Enem 2018 acabou. Ontem foi o segundo dia de prova que teve quase 30% de abstenção. O gabarito oficial sai na quarta-feira, dia 14. Enquanto isso, você pode ver o gabarito extra-oficial no G1, corrigido por professores. E hoje, às duas da tarde, o G1 vai ter um programa ao vivo com as 10 perguntas mais comentadas do Enem. Mário e Fê? Legal. Duas da tarde? Duas da tarde. Show, Cauê. Valeu, obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa semana pra você. Tchau, tchau. Esse fim de semana nós tivemos o Bem-Estar Global. Fim de semana não, sexta-feira, né? Bem-Estar Global em Recife. Voltei, Recife. É que demísse. Foi muito legal. Mas tem saudade de velhos, grandes amigos, uma maravilha. Milhares de pessoas tiveram atendimento de qualidade, informação útil sobre saúde. E entre os grandes amigos que eu revi, estava lá a belíssima, querida repórter Bianca Carvalho, que mostra pra gente como é que foi essa festa toda. Maria Cecília sabia que tinha diabetes, mas não imaginava que o nível de açúcar no sangue estivesse tão alto? Um detalhe importante sobre Maria Cecília é que ela está com a glicose alta, mas ela já toma remédio, ela toma injeção de insulina e ela descobriu aqui que ela está guardando a insulina de forma errada e isso atrapalha a eficácia do tratamento. Pra guardar onde? Pra guardar numa caixinha na gaveta da geladeira. Pela primeira vez no Bem-Estar Global, a tenda da farmácia ofereceu exame de hemoglobina glicada, que indica a média da taxa de glicose nos últimos três meses, um marcador mais confiável pra diabetes. A diadilene deu muito alta e olha que ela já faz tratamento. Tem muito paciente que faz a dieta antes do exame, pro exame dá normal, ele sabe, mas esse aqui pega no pulo do gato. Comi um sorvete. Na tenda da infectologia, um resultado preocupante. 20% dos testes rápidos pra sífilis deram positivo. O que surpreende é que justamente nas outras adições da Ação Global, essa média variava entre 9, 10, 11%. Quer dizer, nós realizando aqui, estamos o dobro, constatamos o dobro de contaminação descoberta através dessa testagem. Na tenda da pele, os médicos usaram um equipamento potente pra examinar sinais e identificar lesões. No caminhão do cabelo, dona Rosa finalmente encontrou resposta pra um problema que enfrenta há quase dois anos. O cabelo dela caiu muito, principalmente na frente. Não era assim, né? Não tava assim, não. O começo. Eu tomando banho no Rio. Aí levantou assim, eu disse, meu cabelo tá caindo. Aí me desesperei, saí. O que ela tem hoje entra na categoria de uma alopécia cicatricial. O que é fundamental? O diagnóstico precoce. Quanto mais cedo eu perceber que a minha testa tá aumentando, às vezes eu começo a perder pelos pelo corpo e depois eu perco a sobrancelha. Às vezes, junto com isso, faz parte da doença. A gente começar a ter umas bolinhas mais escuras no rosto. Tudo isso compõe um quadro de alopécia fibrosante frontal, que é uma epidemia mundial e a gente tem estudado porque a gente não sabe exatamente a causa. Importantíssimo. Agora é a hora do bem na fita e hoje a Nilessa Tait vai mostrar pra gente porque que tantos jovens estão insatisfeitos com o próprio corpo. O bate-papo hoje é com essa galerinha jovem. Eles têm entre 22 e 28 anos. São universitários de uma faculdade de período integral. Imagina a rotina. De manhã a gente tá na faculdade, de tarde também. O único período que sobra é a noite. Oito horas da manhã do outro dia tem prova. Só que em meio a isso, acreditem, eles arranjam tempo pra se cobrar um corpo perfeito. A gente sempre tenta se espelhar em alguém, a buscar um objetivo e a gente nunca tá satisfeito, né? E qual seria o objetivo hoje? Tá na moda fitness, né? Então a gente se espelha no pessoal fitness. Começa a se cobrar demais, começa a querer entrar num padrão de beleza que talvez ela não tá muito longe de conseguir, mas ela se cobra e se cobra cada vez mais porque todo mundo tá nessa. Uma pesquisa feita entre universitários revelou uma grande insatisfação com o corpo. O estudo mostrou que 69% do público universitário não tá satisfeito com o corpo que tem. A insatisfação com o peso, com o formato do rosto e outras características é alimentada por padrões irreais vistos na publicidade e na mídia. Ainda segundo a pesquisa, o descontentamento corporal acontece não somente com quem tá obesa ou com sobrepeso. Entre estudantes com IMC normal, 60% se sentem mal com o corpo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento onde a famosa geração fitness. Todo lugar que você vai tem produto fitness, as pessoas nas redes sociais estão cada vez mais ligadas a essa questão de estilo de vida saudável. Então quando a pessoa não consegue entrar nesse padrão, ela se sente excluída. Imagina encarar uma geração fitness sendo magro, magrinho. O Felipe passou por isso. Era o magrelo da sala e todo mundo zoando, o pessoal já tava indo pra academia e todo mundo tentando atingir aquele padrão fitness. Eu entrei na faculdade mal, na minha primeira faculdade, e eu falei, não, eu não posso continuar assim, eu preciso atingir um padrão ideal. E eu busquei isso, tenta subir o peso, você nunca chega num padrão ideal. A hora que você atinge o que você acha que é o padrão ideal, você fala, nossa, eu tô muito longe de atingir ainda o padrão ideal. É uma busca incessante do corpo perfeito. Acredito que a maioria dos que estão aqui não estão satisfeitos com o próprio corpo, infelizmente. Acertou, Felipe. Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui, precisaria de formação em várias áreas. Primeiro, anatomia. Ser um pouco mais magro? Acho que uns 5 quilos. Ter aquele abdômen trincado. Eu colocaria peito e talvez arrumaria o nariz. Depois, curso básico em matemática corporal. Perder gordura, subir peso, subir massa magra, ganhar aí pelo menos uns 15 quilos de massa magra. Principalmente perna. Eu queria aumentar a massa magra e aumentar a definição. E você? Eu queria engordar uns 5 quilos. Só. Não dá pra fazer uma troca. Vamos filosofar? Você prefere acordar com esse corpo todo modificado, que você desenhou na sua cabeça já, ou você preferiria acordar com outra cabeça e achar bonito e estar satisfeita com o corpo que você tem hoje? Tudo um processo de evolução. Eu quero evoluir minha cabeça, eu quero aprender a me amar, eu quero aprender a gostar de mim e, ao mesmo tempo, fazer acontecer, entendeu? E isso é importante porque, ainda segundo a pesquisa, a insatisfação com o corpo pode levar à depressão e também resultar em transtornos alimentares, como bulimia, anorexia. Essa psicóloga diz por onde esse trabalho de aceitação deve começar. O universitário, eles estão com uma preocupação muito grande na questão intelectual e uma necessidade ainda de se buscar enquanto pessoa, de ter a sua identidade. A busca do ideal está muito relacionada ao autoconhecimento. Isso vai trazer a realização pessoal e uma satisfação de vida. buscar um ideal em um ideal individual. É necessário que as pessoas se diferenciem do outro. Quem eu sou e quem é o outro. Automaticamente, na busca do autoconhecimento, você já se diferencia do outro, trazendo, então, um conhecimento de si mesmo. Isso traz uma grande realização e não ter tantos transtornos. Busca eterna é essa. Olha, e aqui nesse programa tem muita gente hoje perguntando o que causa zumbido. Álcool e cigarro também podem provocar zumbido, além de todo o mal que fazem, doutora Ana? Podem, gente. Então, álcool e cigarro são substâncias tóxicas para o organismo. E essa toxicidade no ouvido pode levar a zumbido e outras alterações. Agora, outros fatores a gente nem imagina, né? Por exemplo, doce, açúcar, café. Coisa gostosa, né? Infelizmente, coisas gostosas realmente podem, dependendo do seu sistema digestivo, atacar o seu ouvido, porque tudo é ligado no nosso corpo, né? Então, doces, abuso de cafeína e alimentos com lactose e glúten, ou glúten, desculpa, podem, de acordo com a pessoa, comprometer zumbido, intolerância a sons, tontura e perda de audição. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Algumas pessoas mais sensíveis. É para quem tem o sistema digestivo que não tolera. Muito bem, então, esse programa alaranjado, lindo, com essas moças maravilhosas, chega ao fim. A semana está só começando. A gente só queria dizer que o seu roxo foi absolutamente complementar para o nosso laranja. Foi complementar, porque eu disse que em algum lugar do planeta, o roxo e o laranja se combinaram, forjaram e se amaram. A gente fica por aqui, gente. Ótima semana. Boa semana. Vem aí o encontro. Se cuida, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti